E aí Paulo, o que tu acha que possa ser isso? Cara, essa coisa parece que tá brotando do chão Mano, é um ruipilante, viu? Mano, parece que ele vai sair de dentro da terra e vai atacar a gente, mano Eu nunca tinha visto uma coisa igual Investigação Sobrenatural Salve galera, mais um vídeo de investigação Pessoal, o local lá é muito tenso Resolvi começar a gravar logo cedo Porque se alguma coisa acontecer, vai estar registrado aqui E aí Mico, quando é que tu vai ter coragem pra gravar com a gente? Eu tô, sabe né, tô terminando meu treinamento e me preparando pra isso E aí bichão, vai arregaçar as bandas do satanás hoje? Ora se não Vou arregaçar as bandas do satanás agora Quer dizer que toda investigação tu vai perder o óculos, é? É mesmo, né? Pessoal, vocês acreditam que o meu óculos só foi achado de manhã, debaixo do túmulo? Eu acho que no meio da correria também, quando começou a chover Foi a chuva que levou, não foi? Deve ter acontecido alguma coisa aí, ó Meu óculos até tem uma lascada aqui Mas já tá tudo bem, tá tudo arranhado Mas o importante é enxergar, né? Dessa vida a gente vai levar nossas armas Então a gente vai agilizar porque logo vai escurecer E aí There's a heavy load up on my back No way to throw it on For a second I believe it's gone E aí Achou, foi? Caramba, velho Pessoal, a sensação de estar aqui é uma sensação totalmente sinistra O local aqui é totalmente pesado Assim quando a gente chegou, o espírito puxou a mão do Paulo Só para vocês terem ideia, né? A gente está se arrepiando aqui direto, direto mesmo, né? Olha, eu queria que um de vocês tivesse a sensação Ao mesmo, uma oportunidade de sentir o que a gente está sentindo agora E aí, Paulo, o que você acha que possa ser isso? Cara, essa coisa parece que está brotando do chão Assustador, né, mano? E sobre a tua mão, fala aí para o pessoal Eu acredito que seja algum espírito brincalhão Que está querendo intimidar a gente, ou não, né? E aí, Danilo, o que você acha que possa ser isso? Mano, é um ruim de manjo, viu? Mano, parece que ele vai sair Vai sair de dentro da terra e vai atacar a gente, mano Eu nunca tinha visto uma coisa igual Ah, galera, tudo começou com uma simples fofoca Falava da vida alheia, não tinha nenhum tipo de limites E essa era a diversão do cara que fez essa estátua Dá para acreditar que ele fofocava apenas para prejudicar as pessoas? Ah, mas esse não é o pior O pior é que sempre tinha alguém para ouvir e rir da fofoca dele Mas o maior problema foi quando ele encontrou um livro de feitiçaria O cara era ambicioso e negativo E não conseguia nada na vida além de desejar o que era dos outros Esse livro o deixou pirado Ele não só fofocava, mas começou a desejar o mal para as pessoas Até praga o cara começou a lançar Fofocar e desejar o mal é fácil Eu quero ver é ter amigos Depois disso, quem disse que o povo queria a amizade dele? O cara pirou Já não tinha mais ninguém para ouvi-lo Ele criou essa estátua e começou a fofocar tudo para ela Tudo que ele via ou ouvia ele contava para essa estátua E pior, a irmã dele disse que três vezes por semana ele colocava um rato quase morto para alimentar a estátua E para piorar, ele começou a dizer que a estátua queria coisas maiores Em pouco tempo ele morreu louco e doente Ainda dizem que o mal compensa Isso aqui é uma coisa nova para a gente A gente vai ter um certo cuidado É tudo então O que foi? Espera aí Dupont Aqui ó, essa pedra Tu pode ver aqui ó Que eu acho que essa parte aqui é onde ele colocava os ratos Como sacrifício Tu pode ver aqui ó Que tem uma cobra enrolada aqui no braço E essa cobra como forma representativa é o predador do rato né Compreende né Estou entendendo E o que eu estava analisando aqui também Que ó Essa boca aqui ó Eu acho que não sei né Só estou dando uma hipótese Que talvez ele poderia colocar algum líquido ou qualquer outra coisa assim É porque está aberta né a boca É E tu pode ver que tem fissuras aqui ó Ó bem aqui Tu pode ver ó Estava vendo aqui também Por aqui ó Tem 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 Buracos Buraco Então aqui também Poderia ele colocar alguma coisa Colocar água Não sei né Só estou Dando uma conta Está saindo buraco é isso? Isso Aí Pode ver também né Que É diferente né Diferente do que a gente já viu Porque Aqui É argila É barro né É como estivesse utilizando a energia vital né Isso É Energia vital Até porque está debaixo de uma árvore Está Enraizado E está usando E está usando os E como é diferente do que a gente já viu né Aqui é a madeira né É a cabeça de madeira né E aqui é barro ou argila Que eu acho que está misturado né E aqui também Eu acho que ele colocava Colocava alguma coisa aqui Deve ser também alguma coisa para não molhar né Porque tem um telhadozinho aí né Isso Isso Com certeza Assim Se tem um telhadozinho aqui Poderia ser vela né Também Para poder Para poder não Proteger do sal e da chuva Do sal e da chuva Isso Estava Aí essas 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 partes aqui Foram os pontos específicos né Que eu Que eu achei mais interessante Mas também tem as formas representativas Como É É diferente ó O rosto né Para o cabelo E um corpo de mulher né Tipo um rosto masculino né Isso Com um corpo de mulher né Que existe vários Símbolos representativos disso também né Se a gente focar direito Lembra o soldado lembra não Soldado o rosto É parece que é o cinturão né Cinturão Isso Cinturão gente É o capitão De antigamente né Do tempo de Roma O que é interessante também Que O cabelo né É É o que esse Deve ser Não sei Dá para imaginar O que seja Não Essa cabeça não Você quer É madeira né É madeira Mas Está lapidado né Tu achou alguma coisa Danilo Tipo Alguma coisa que Pode ser de algum Antoítimo Ou alguma coisa assim A pessoa Não Com a qual ela falou Não Agora eu achei Achou uma coisa interessante Aqui Que dentro do 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 barro Aqui Está nascendo Um Nossa plantinha Já Já está nascendo Do próprio barro Energia vital né Interessante Estou ligando Olha pessoal Realmente vocês Podem ver Deixa eu ver Aqui a boca Aqui Danilo Vou mostrar Aqui É realmente Tem uma É uma coisa aí Olha ali direito Tem uma boca Enorme Seja isso mesmo Olha só gente Tanto que cabe De De madeira Então boca enorme Boca enorme Então Talvez O Cara que fez isso Utilizava essa boca Para realmente Colocar alguma coisa E tem também A forma A representativa Do que ele era né Como também né A boca Queixão Nariz E é interessante Que é sempre 100% natural Não tem nenhum Objeto né Talvez É de plástico Madeira E barro né E é isso mesmo Ou vocês podem ver Que é Ó mas pensando bem Dá para tipo Dar uma pequena Analisada Olha só O que eu Me toquei agora Vocês Vocês podem ver né Que é o corpo Como se fosse de mulher Né Vocês podem ver Como se fosse de mulher Certo Aí a cabeça É masculina Entendeu E o cabelo É em pé Só que Eu No caso Quando eu olho assim Olha só O que eu imaginei Eu imaginei Tipo um capacete Centurião né Que é o cabelo Em pé O capacete Do cabelo Em pé Aquelas Orelhas Do capacete Aqui E aqui né E os No caso As armadoras Antigamente né Tinha um formato De peito né Só que Está muito grande Está exagerado Está com um peitão Muito grande Então Eu acho que não é não Eu acho que não é um soldado não Eu acho que é uma figura feminina Entendeu Até mesmo pelo cabelo O que eu achei O que eu analisei também né Que Como uma boca Uma boca grande né Eu disse que Ele colocava líquidos né Mas também Pode ter outra hipótese né Pela história Talvez Ele Ele Pedisse Colocasse Não sei Colocasse frases Alguma coisa E a entidade Falava pra ele Ou algo do tipo Entendeu Entendi Então o que é legal Pessoal Vocês verem de longe Parece que está saindo Do chão Não Parece que tem o resto Do corpo enterrado né Parece que tem o resto Do corpo enterrado né Eu acho que quando a gente começar A mexer A gente vai Desenterrar essa parte aqui todinha Pra ver se tem o resto Do corpo enterrado Né E essa casinha aqui ó Realmente Dá pra imaginar assim Me deixou mais curioso ainda Do que Esse aqui Tem alguma coisa aqui dentro Isso tem alguma coisa Queimada aqui dentro Pra mostrar aqui Olha só gente Tem alguma coisa Queimada aqui dentro Tá vendo Alguma coisa Queimada aqui dentro E dá pra ver Que faz tempo A lata está toda Ferrujada né E Lembrando pessoal Será que não tem um suporte Aqui dentro não Da terra Chega Nilo Fica só aí Pra ter uma noção É como se Tipo ansiedade Subir terra O O que Paulo Não Fica só aqui Mostra aqui A altura O tamanho A proporção De cima pra baixo Olha pessoal Aqui ó O resto Tá enterrado É Pessoal É o seguinte É Eu tô cutucando Com o pau Né E o Danilo Também não pegou Porque A gente evita De pegar Com as nossas mãos Pois a gente Antes de mexer Com qualquer ritual Com qualquer coisa A gente tem que neutralizar Todo o campo negativo Né Porque se a gente Não neutralizar O campo negativo A gente corre risco Né Telefone Deixa Paulo Pra ter desligado Pra ter desligado Pessoal É o seguinte A mulher ligou pro Paulo No momento da gravação Infelizmente A gente não vai poder Dar continuidade Do trabalho Porque a mulher Ligou pra ele Foi super arrogante Tratou ele super mal A mesma mulher Que nos convidou Que nos tratou bem E nos chamou Pra vir aqui Desmanchar esse sentiço E acabou tratando mal O Paulo O Paulo Não é meu irmão A gente Não foi Paulo Ela tava muito diferente Né Tava diferente Daquela que Nos convidou Entendeu Eu acredito Que seja essa influência Que tá atingindo ela Isso Ou seja Ela ligou totalmente Estressada A gente tá no meio Do interior A gente veio longe Mas tudo bem A gente entende Mas infelizmente Ela tá sendo influenciada Por essa entidade aqui Então A gente não pode fazer Mais nada É o livre-arbítrio De cada um Então Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho E deixe seu like Pra fortalecer nosso vídeo